O nosso destino e direção são um enigma, uma interrogação Por que as pessoas passam e ignoram a situação deles? Na verdade, eu acho que existe dentro da gente aquele sentimento assim Nós temos vergonha de ver que um ser humano igual a nós está ali na rua, naquele estado Algumas pessoas às vezes não olham porque elas pensam que não podem fazer nada Não posso fazer nada, vou ficar olhando, vou ficar, eu vou me envolver Hoje a sociedade, ela fecha o vidro da essência do lugar para não ver isso Por que eles não enxergam? Por que eles não enxergam? Impossibilidade de ascensão Infelizmente, muitas vezes o que a gente percebe é que às vezes nós até temos um pouco de pena Sentimos uma certa dificuldade de olhar Eu acho até por isso que as pessoas geralmente fecham os seus vidros Porque daí então nós estamos de alguma forma com algum anteparo que nos separa da realidade Eu não acredito que o ser humano seja indiferente à desgraça alheia Eu acredito que nós estamos mergulhados numa ideologia que é típica da sociedade de mercado Típica da sociedade capitalista Que é a ideologia do progresso individual E os meus amigos, eles me dão um carinho, me dão uma atenção Eu comecei a notar que a gente fica com os mesmos problemas, né? O individualismo leva a pessoa a achar que o problema não é O problema do outro não é com ele Então nós temos que mudar essa questão O problema do outro é uma questão nossa Você trabalha... Só cartando papel lá no gatinho Ele fica ali na praçinha Essa pessoa não existe Essa pessoa está fora, né? O Foucault diz assim, fora da lei É aquele que está realmente... Para quem o mundo é surdo A gente vive uma situação muito vulnerável Socialmente vulnerável A gente sabe que existem pessoas miseráveis no mundo E que essas pessoas não estão longe da gente E a gente tenta justificar A diferença social através de subterfúgios Então eu digo assim Ah, aquele lá ele é miserável Mas é porque ele é drogado Ah, ele é miserável porque ele é, sei lá É ladrão, não tem... É malandro, é não sei o que Não tem regra na vida, não obedece às regras E isso vai justificando e vai deixando confortável Em saber que eu tenho casa para voltar Que eu tenho comida Que eu tenho roupa limpa E que o outro não tem Porque ele buscou isso para ele Isso justifica a minha posição Me distancia dele Faz com que eu fique mais confortável O sofrimento maior de quem está na rua É justamente esse De não ser escutado desde onde ele está Então, ele é escutado quando ele é inquirido pela polícia Ou quando alguém vai lá e diz Ô cara, sai daí, não sei o que E aí ele vai se defender Agora, escutar enquanto Olha, como é que é teu nome, sabe? Como é que tu vem? Quem é que tu é? Por que é que tu está aí? Qual é o teu problema? O que é que tu pensa a respeito da vida Da cidade Dessa rua Isso dificilmente alguém vai fazer Então, acho que esse é o dilema que a gente tem É uma democracia imperfeita É uma democracia sem uma perna É uma democracia com uma injustiça social Absolutamente indecente Inaceitável Obscena Há passos curtos Há passos largos Você pula cego aos obstáculos Há anos no caminho Que você não vê E eles esperam de ti Atenção Talvez um pouco de afeto Ou de amor Homens invisíveis Que você não notou Homens transparentes Que você não vê Homens invisíveis Que você não notou Homens transparentes Que você não vê Homens invisíveis Homens invisíveis Homens invisíveis Homens invisíveis Homens invisíveis Homens invisíveis Obrigado.